Acessibilidade é mais do que vencer barreiras físicas. É cultural, o país tem que investir na cultura, mostrar que o deficiente é tão igual quanto o dito normal, só que tem a sua limitação. É isso o que a Instrução Normativa 19 de 2019 do STJ coloca em prática. A Lei Brasileira de Inclusão obriga todo o órgão público a ter pelo menos uma entrada acessível. O STJ já tem duas prontas e a terceira está em construção. A nova sala dos advogados nasceu com este conceito. É possível peticionar e fazer reuniões sem obstáculos para a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Há melhorias em todo o STJ. Elevadores com informações em braile, catracas eletrônicas no lugar das antigas roletas, carrinhos elétricos recém comprados e, claro, rampas de acesso. A gente pensa acessibilidade só para a pessoa com deficiência. Digamos que eu quebrei meu pé, sou advogada e eu preciso fazer uma sustentação oral. O fato de eu ter a tribuna mais baixa possibilita que eu possa fazer a sustentação oral de forma mais confortável. Se eu sou uma pessoa idosa, não sou uma pessoa com deficiência, mas sou uma pessoa idosa, aquele local mais baixo possibilita também. O STJ já vem realizando mudanças em benefício de servidores, colaboradores e público externo, mas essa nova instrução normativa tem foco nos advogados. Ela inclui ações já realizadas e outras adaptações previstas para 2020. Nas salas de julgamento, por exemplo, a sustentação oral já pode ser feita tanto em pé quanto sentado, com o auxílio de um computador com suporte articulado que se adapta à posição do advogado. Para quem vem assistir às sessões, também haverá mais acessibilidade, com segurança e autonomia. O que a gente está buscando fazer com a instituição normativa é gerar igualdade de oportunidade para todos. A partir de agora, o advogado informa pela internet o tipo de deficiência e o auxílio que será necessário no dia do julgamento. Adequações como essa fazem do Tribunal da Cidadania um exemplo a ser seguido pelo Judiciário no Brasil inteiro. As medidas concretizam as determinações da Constituição, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça. Uma ampla legislação que foi debatida recentemente em um encontro nacional sobre o tema no STJ. Na ocasião, a presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal, ministra Nancy Andrigui, mostrou que não bastam boas ideias. É preciso ter atitude. Cerca de 45 milhões de pessoas neste país apresentam algum tipo de deficiência. Mil advogados cegos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E diante dessa realidade, nós devemos nos perguntar. Qual é o percentual desse contingente de pessoas que ainda se encontra à margem da sociedade sem o acesso ideal à justiça, à educação, ao emprego, ao consumo, à cultura e aos serviços públicos? Se você for pegar a legislação do mundo para a pessoa com deficiência, não existe no mundo uma legislação tão vasta quanto a brasileira.